Vamos ao vivo, direto para as ruas de Três Lagoas, hoje o Totó está na ótica ética. Ô Totó, hein? Tô precisando mesmo arrumar meus óculos aqui, já vejo um desconto bom e uma armação da Keras. Bom dia! Bom dia, Israel! Realmente, olha, uma nova opção aqui na cidade, óticas ética. E vou te dizer, viu, não é armação não, é óculos de verdade mesmo. Está aqui do meu lado a Sônia, que vai trazer para a gente quais são as novidades da óticas ética para Três Lagoas. Boa tarde, bom dia. A nossa novidade é assim, nós inauguramos a ótica ética aqui em Três Lagoas, na sexta-feira, no dia 25, e entramos com uma promoção muito boa. Você compra a sua armação e ganha a sua lente. Legal! E olha, eu estava, antes da matéria entrar no ar aqui, a gente entrar, o link ao vivo, estava olhando algumas armações, e para esse verão tem umas novidades, né, Sônia? Temos, temos todas as armações, toda a nossa loja entra na promoção. Todas as armações, inclusive os clipons também, que são aqueles condicionais solar por cima. E nós trabalhamos com todas as marcas, Mormay, Raiban, Morena Rosa, Ana Riquima, Arriquima, Cout, Bugue, e inúmeras marcas, da Iodice, Maria Valentina, que são lançamentos também. Legal! Deixa eu ser brasileiro. Tem desconto? Tem desconto! Nós temos o nosso desconto de 10%, tá? No Avista, e parcelamos até em 12 vezes, e cheque pré pra maio do ano que vem. Nossa! Além de ganhar a lente, ainda tem tudo isso, Sônia? Tem tudo isso, é todas essas vantagens, cheque pré pra maio do ano que vem. Maravilha! A Óticas Ética tá onde? Nós estamos localizada na rua João Carrato, número 230, no centro. Bem no centro da cidade, vem pra cá, Óticas Ética, olha, tenho certeza que você vai gostar, viu? Tem um punhado, mais um punhado mesmo, de opções, pro verão, inclusive, né? Sim, pro verão, inclusive, tem várias linhas de solares aqui, ó, um mais lindo que o outro. Olha que legal, aproveita, então. Óticas Ética, aqui, o endereço? Rua João Carrato, número 230, centro de Três Lagoas. Isso, na João Carrato 230, bem aqui no centro de Três Lagoas. Vem pra cá, eu tenho certeza que você vai encontrar justamente aquele óculos que você tá precisando. Inclusive, você, viu, Israel? Eu tenho certeza que você vai encontrar realmente aqui, no centro de Três Lagoas. Eu tenho certeza que você vai encontrar um prêmio aqui, no centro da terra. Então, é umívio que общiu agora.